Segunda, terça, quarta, ufa, enfim a quinta-feira chegou e com ela as atrações imperdíveis do Almanac Equeri. E nesta edição você vem junto com a gente para a capital de Rondônia. É isso aí, estamos em Porto Velho, cidade que foi a sede do cinema independente do Brasil na semana passada com a sexta edição do Fast Cine Amazônia. E a cada ida e volta do intervalo vamos ver trechos dos filmes que disputaram o troféu Mapinguari. E no quadro perfil o nosso convidado é um grande conhecido dos acrianos, Dom Osir Greck. Então tá combinado, vocês não desgrudam da TV que nós prometemos momentos de muita descontração. Aqui em Porto Velho rolou na semana passada a sexta edição do Fast Cine Amazônia. E nós do Almanac Equeri convidamos você agora para embarcar com a gente rumo a esta viagem maravilhosa pela sétima arte que reuniu muita gente bacana e compromissada. 90 filmes exibidos em seis dias de festival. 90 filmes que tem como objetivo, além de entrever, propor uma reflexão sobre a relação do homem com a natureza. Fast Cine Amazônia. A natureza não pode sair de cena. Cinema no terreiro, no barreirão, cinema no circo. O Fast Cine Amazônia, em seus seis anos de existência, tem transformado a capital de Rondônia em referência na exibição do que é produzido nos gêneros de documentário e ficção, na região norte e em todo o país. A proposta do festival é simples, levar o entretenimento que informa aonde o povo estiver. O festival também inova no sentido de discutir meio ambiente em outros espaços. Discutir meio ambiente com poesia, discutir meio ambiente com música, discutir meio ambiente com historiadores. Com religião que a gente viu ontem. Com biólogos, com religião. Então o festival também dá essa contribuição, que meio ambiente precisa ser discutido em todos os espaços, em casa, na rua, no trabalho. E é isso. Há três anos o festival também passou a ser levado como atividade paralela aos terreiros de Candomblé e Umbanda. Neste ano, escolhido foi o Centro Espiritual Ileaxé-Ireoiá, comandado por Mãe Vilma. Eu acho interessante as pessoas tomarem conhecimento das suas origens. Porque muito aqui no Brasil se vê as Casas de Santos, Candomblé, as Casas de Umbanda, e as pessoas infelizmente não têm acesso a informações que estão sendo trazidas para os terreiros através do Cine Amazônia. Conhecer a sua história, seus antecedentes, seus antepassados, a história que vem da África, como chegaram aqui, o culto aos orixás. Então isso é muito importante e interessante, pela falta de informação que as pessoas têm. O filme escolhido para ser exibido foi Atlântico Negro, na Rota dos Orixás, de Renato Barbieri. Quando a Fernanda me convidou para esse projeto Cinema no Terreiro, na hora eu topei. Minha agenda estava meio atrapalhada até, mas eu dei um jeito de abrir, porque é uma oportunidade rara. Ele já foi projetado no Maranhão, lá na Casa do Pai Euclides, uma belíssima projeção também, meio lua cheia, assim que nem hoje. Mas poucas vezes teve essa coisa de projeção. Tem uma produção, só um festival mesmo tem condições de fazer uma boa projeção de som, de imagem e tal. Então agora está tendo um toque aqui, né, de santo, depois da projeção do filme, que faz com que essa projeção seja mais especial ainda. Eu acho que o meu corpo está aqui, né, mas o meu espírito está lá. A atriz Chica da Silva, homenageada no ano passado pelo festival, dessa vez veio apenas prestigiar o evento. O convite foi especial para isso. Eu fui até o teatro para assistir também alguns dos filmes que estão concorrendo, mas a festa hoje é dos terreiros e agora vai começar o samba de caboclo, que eu adoro. Em 2008, o Festicim Amazônia recebeu a inscrição de mais de 300 filmes, entre longas, curtas metragens, filmes de animação, ficção, documentários e vídeos-reportagens. Do Rio Amoré estamos no trecho que leva ao Encontro das Águas do Rio Pacás. Trabalho mais que difícil para os jurados. Foi muito difícil justamente porque, além da diversidade de padrões estéticos e de linguagens, o festival fez um bom apanhado do que é da produção nacional, então tinha representante praticamente no Brasil inteiro. E o bom de um festival acontecer no segundo semestre é que você tem a possibilidade de você ter inscrições de filmes bem recentes, ou então de filmes praticamente pré-lançados. Então, assim, o nível de filmes no quesito de qualidade estava bom, mas o que mais impressionou foi a novidade, porque tinha muito filme novo. Na Mostra Competitiva são 81 trabalhos inscritos, todos em busca do troféu Mapinguari. Além de sua edição anual na cidade de Porto Velho, o Festicine Amazônia tem alçado voos mais distantes a partir de 2008, com edições itinerantes em dezenas de localidades distantes na região norte, também na Bolívia, Peru, Colômbia, Cabo Verde na África e Portugal. Foram mais de 33 mil quilômetros percorridos e 114 horas de exibição. Eu penso que a arte não pode ser colocada a serviço de nenhuma causa, mas pode ajudar, porque a arte só faz o que pode, né? Então nós, como artistas, nós temos uma contribuição a dar, não podemos fechar os olhos, a depredação ambiental, as agressões, a violência que se comete contra a floresta. E a arte e os artistas fazem o seu papel. Com certeza é uma maneira muito mais agradável de educar, porque nós vamos logo no sentimento. A arte é a educação sentimental das pessoas. Então, conseguindo emocionar, nós estamos contribuindo para a questão da educação ambiental. Não, a natureza não pode sair de cena. Foi o tema escolhido para a sexta edição, que homenageou a senadora Marina Silva e os atores Antônio Pitanga e Chico Dias. Este último não pôde vir a Porto Velho e foi representado por Chica Xavier. Eu me senti muito honrada em receber essa homenagem, recebendo uma pinguaria com aquele olho enorme. Aumenta a responsabilidade do olhar e do fazer. Eu mesma tive uma experiência de cinco anos no Ministério do Meio Ambiente. Foi um processo intenso, muito complexo, mas altamente gratificante. Acho que ser homenageado nesse encontro, nesse festival dos povos da Amazônia, com mais o pessoal latino, da Bolívia, da Colômbia, de Portugal, eu acho que tem uma importância muito grande que a gente está discutindo a vida, o mundo. Independente de a gente ter que fazer cinema, documentários, curta-metragem, longa-metragem, focado no entretenimento, esse instrumento é socializador, que é a cultura, que é o instrumento do cinema. Na mostra competitiva, os filmes e documentários foram premiados em 21 categorias. Destaque para o curta pernambucano A Vida é Curta, que além de levar o troféu de melhor filme do festival, também saiu vencedor na categoria de melhor roteiro. Como foi que você... É, veja bem, geralmente quem pede caputinho de menta nesse bairro está procurando por mim. Hector Fawa, assessor narrativo. Muito prazer. Muito prazer, o meu nome é Caio. Então, Caio, como eu posso ajudá-lo? É que eu tenho que contar a minha história, sabe? É, veja bem, isso eu já sei, mas que história é essa? Ah, você vai achar meio lugar comum? Bom, eu não tenho tempo para justificativas. O fato é que eu perdi o grande amor da minha vida e estou aqui para recuperar ela. Acontece que eu estou numa cidade com mais de 100 mil habitantes e eu tenho uns 12 minutos para fazer isso. Veja bem, não perca as esperanças ainda. Sua história pode sempre surpreender. E ao som de música regional, foi encerrada mais uma edição do Festicine Amazônia. Mas o recado dado pelo festival deve permanecer em todos os outros dias do ano. Em hipótese alguma, a natureza deve sair de cena. Festicine Amazônia. Sim, contamos histórias. É isso que você quer? Bom, meu nome é Caio e... Veja bem, não me leve a mal não, viu? Eu estou meio nervoso. Eu sou um cara tímido, introvertido. Ansioso por natureza, sabe? Mas bom... Como eu ia dizendo, eu estou aqui porque eu preciso contar a minha história. Mas não é minha história passada, não. É minha história futura. Ou presente, se a gente já puder começar. Já pode começar? Depende. Do que se trata? Bom, o fato é que eu perdi o grande amor da minha vida. Eu sei que isso já aconteceu com um monte de gente antes. Mas comigo foi a primeira vez. E única. Já que eu não sou o tipo de pessoa que encontra o grande amor mais de uma vez. Caio, já estamos perdendo muito tempo aqui. Eu não tenho tempo para justificativas. O fato é que eu perdi o grande amor da minha vida e estou aqui para recuperar ela. Acontece que eu estou em uma cidade com mais de 100 mil habitantes e eu tenho uns 12 minutos para fazer isso. Veja bem. Não perca as esperanças ainda. Sua história pode sempre surpreender. Essa moça, como é que ela é? A Rose? A Rose é uma mulher cujo toque é capaz de derreter concreto. Cujo canto faria cair bêbado o mais sensato equilibrista. Cujo olhar faria Deus se orgulhar de si mesmo. Essa trilha sonora poderia melhorar. Eu conheço essa mulher. Essa mulher aí que você falou? Eu conheço ela. É? É, ela canta toda noite num bar no centro. Vocês deviam ir lá. Eu conheço ela. Eu conheço ela. Eu conheço ela. Eu conheço ela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? E aí 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 Meu nome é Fernanda Copanacs, eu sou uma das coordenadoras e organizadoras do FestiCine Amazônia, festival de cinema e vídeo ambiental que acontece na cidade de Porto Velho. Eu indico ao Almanac Akiri, da TV Aldeia, uma boa leitura de um bom livro, de uma boa biografia, que pode ser Clara Nunes, que pode ser o Anjo Pornográfico. Eu indico que a gente sempre faça as coisas com muito prazer, trabalhe bastante, mas sempre com muito prazer. E eu indico especialmente ao FestiCine Amazônia, que todo mundo que está vendo a gente, principalmente do estado do Acre, da belíssima cidade de Rio Branco, possa vir no festival no próximo ano. As melhores dicas culturais estão aqui, da Na Hora da Agenda do Almanac. E quem curte o rock'n'roll dos anos 80 não pode deixar de conferir o show do Biquíni Cavadão, que acontece nesta sexta em Rio Branco. A banda vai apresentar um repertório com os hits que fazem sucesso até hoje, além de canções novas. O show está marcado para as 10 horas da noite, no ginásio do SESI, que faz parte do projeto Eu Faço Cultura, com a iniciativa da Caixa Econômica Federal. E falando em música, o projeto Acústico em Som Maior segue a todo vapor. Dessa vez, a atração é o show Baques de Festa e Inverseios da Natureza, de Antônio Pedro e banda. Então, se você está afim de curtir um som regional de qualidade, é ir ao Sesc Centro na próxima terça-feira, a partir das 7h30 da noite. A entrada custa R$ 5,00. Vamos, então, de Sétima Arte. Todas as semanas, o Cineclube Batelão promove sessões gratuitas de cinema. Nesta terça-feira, será exibido o filme La León, do diretor Santiago Otegui. O longa narra a história de um pescador homossexual que vive um conturbado relacionamento em uma cidade no interior da Argentina. Acompanhe o desfecho dessa história na próxima terça-feira, às 6h da tarde, no Amfiteatro Garibaldi Brasil, localizado no campus universitário da UFAC. E nesta sexta, sábado e domingo, vai rolar o primeiro festival de dança do Aciri. Grupos do Acre e de outros estados vão apresentar os mais diferentes ritmos e coreografias no palco do Teatro Plácido de Castro. A mostra é uma realização da Companhia Garatuja de Artes Cênicas e será realizada a partir das 7h da noite. Os ingressos serão vendidos a R$ 10. Vá lá e confira! Então aproveite as nossas dicas e continue ligado no Almanac. Você sabe que o fotógrafo, o fotógrafo, para ser um fotógrafo artista, para ser perfeito o artista, é preciso inteligência, um pouco de consciência e também golpe de vista. Tudo isso vai para a lista de quem é um veterano. É melhor vender abano, que é uma venda sem cabula, que todo fotógrafo se conhece pelo pano. Se falta um propulsor para ter maior vantagem, a caixa não tem montagem, falta até revelador, o povo não dá valor. Fica o fotógrafo sem plano. Vai sempre vender abano, que é uma venda sem cabula, que todo retratista, fula, se conhece pelo pano. A situação do Romeiro é essa, aquele retrato que ele fez a promessa, para bater um retrato. Aí ele quer deixar na casa dos milagres. Se não tiver um fotógrafo para bater, como é que ele vai, se ele não tiver a marca dele, nem que ele tenha a marca dele para ver, para revelar, não dá tempo, ele vai embora. E se não tiver um fotógrafo ambulante para entregar em uma hora, ou com meia hora, como é que o número desse vai pagar a promessa? A atenção é pessoal, é placar que eu vou botar agora, não segura ninguém. Segura não, para segurar não dá certo. Segura não, para segurar não dá certo. E aí, nosso jornal? Está aqui, ó. Beleza. Vamos aí, ó. Valeu. E aí, Dulcé? Está aqui, ó. Pô, beleza, não falei que era hora de a gente parar de roubar e partir para o esquema? Bora. Ele foi bispo da capital acriana por 26 anos. Acompanhou de perto momentos marcantes da nossa história e, por muitas vezes, foi protagonista dela. Longe do Acre, há 10 anos, não esquece dos amigos, da vida que fez na terra de Chico Mendes. No quadro perfil de hoje, Dom Acer Grec. Eu nasci num lugarejo chamado Turvo, que era do município de Araranguá, Santa Catarina. E o meu pai era o meu pai, o meu pai era escrivão, não sei o que corresponde hoje. Ele registrava as pessoas e acabava sendo autoridade local em todo o campo. E, principalmente, era uma pessoa muito, um erudito. Depois, meu pai vendeu o cartório e, mais ou menos, com 7, 8 anos, eu fui para a cidade, sede do município, que era Araranguá. Ali, então, com 8 anos já, porque eu aprendi a ler e escrever em casa. A minha mãe me ensinou a ler e escrever. Quando eu terminei o primário, eu devia estar com 12, 13 anos, eu estava um pouquinho atrasado, embora soubesse ler e escrever desde os 5 anos. Então, eu fui para o seminário da região, que era no Turvo, onde eu nasci, tinha o seminário. Meu pai não queria que eu fosse padre, meu pai era católico, mas meu pai era o único homem que eu saiba que não ia à missa. Mas, mesmo assim, era respeitado pela colonada, pelo estilo dele ético, prestativo e tudo. E tinha muita amizade com os padres e bispos do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista religioso, não. Então, aí eu fui para o seminário de Turvo, meio a contragosto, ou seja, a contragosto de meu pai. E fiz o ginásio, que naquele tempo eram 5 anos. Quando eu terminei o ginásio, então, eu fui para São Paulo. A ordem me levou para São Paulo, para o Ipiranga, bem pertinho do monumento do Ipiranga, ao lado do rio Ipiranga, que eu imaginava uma coisa bonita. Era um esgoto quando eu cheguei lá e fugi. E lá fiz, então, o chamado noviciado, vesti a batina dos padres servos de Maria e fiz a filosofia. Nós temos 3 anos de filosofia e 4 teologias para ficar padre. Então, fiz a filosofia no seminário central de São Paulo, que ainda existe hoje, é faculdade. E terminei em São José dos Campos, numa escola interna. Em seguida, eu fui mandado para Roma, para fazer teologia. Então, lá na faculdade, chamada Marianum. Termina assim mesmo, Maria significa que é ligado a Maria, né? Nós temos especialidade no estudo sobre Nossa Senhora. Então, lá eu fiquei os 4 anos de teologia. Quando eu terminei, fui ordenado padre, lá. Mas eu fui designado para fazer doutorado em teologia. Então, me mandaram para o Brasil só para umas férias, porque nos 4 anos a gente não voltava, não. Nas férias, depois, fazer doutorado em teologia. E realmente eu tinha uma certa facilidade melhor. Eu estudava muito, então passei com as notas mais altas que a faculdade tem. Aí eu recebi a ordem escrita do superior. Cheguei aqui, meu superior era Dom Jocondo Grote, que depois foi bispo. Aí ele disse, não, tu não vai voltar. Bom, disse, eu tenho ordem por mim, eu não volto, porque eu não gosto de voltar. Aí o superior insistiu, que eu já tinha ordem expressa de voltar. O Dom Jocondo, não sei por que, disse, então, se ele volta, eu renuncio. Chantagem do superior. Aí o superior, lá da Itália, disse, bom, então ele fica, eu espero que tu não te arrependa. Bem, nesse meio tempo, então, eu voltei para o turvo, para dar aula no seminário, onde eu entrei quando criança. E ali, o Dom Jocondo queria que eu fosse diretor de uma escola pública. Não aconteceu. Fiquei no seminário, no começo como professor, em seguida fui eleito o diretor daquele colégio. Fiquei há um tempo, não sei quanto tempo, acho nove anos. Aí fui eleito o superior de toda a província do Servo de Maria, no Brasil, que tinha como responsabilidade o Acre. Com dois anos nessa profissão, como superior geral, ele devia ficar três. No segundo ano, eu fui eleito para o Acre como bispo. Quando eu soube da notícia da morte de Dom Jocondo, que me fizeram uma afonia, naquele tempo eu senti um choque no coração. Eu vou ser bispo. E eu não queria. Então, lá no 71, foi muito rápida a minha carreira. Então, quando eu cheguei no Acre, até isso aqui, a primeira noite que eu dormi na cama onde o Dom Jocondo dormia, eu tinha 36 anos. Era o bispo mais novo do mundo. Porque com essa idade, hoje o Papa não faz mais. Já se arrependeu. Então, eu comecei a pensar, é para toda a vida, meu Deus do céu. E cheguei a chorar. Um homem com 36 anos. Pensando, uma vida toda no episcopado, eu me assustei, me comovi naquela hora. Depois, fui assumindo e conhecendo e sentindo muito carinho por parte do povo. Especialmente por parte dos pobres. Uma seita seringal, um bairro. Havia, assim, uma acolhida quase, eu diria, total. Com o exército foi mais difícil. Foi mais difícil, inclusive o seu, do Fiasmar, me chamou antes da morte e disse, olha, e não posso morrer sem lhe dizer, fulano, 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 vieram me convidar para matá-lo. E eu disse, se eles matassem, eu divulgava o nome na televisão. Ele me disse o nome das pessoas. Mas essa eu vou levar, os nomes eu vou levar para o cemitério. E todo o resto veio inesperadamente. Então, era alguém que não pensava, não queria e acabou bispo. E que gostou muito da missão dele no Acre e quer muito bem a esse povo. É uma pena, mas o Almanac de hoje chegou ao fim. Nesta edição tivemos como cenário alguns dos pontos turísticos mais visitados aqui na cidade de Porto Velho. Dicas e sugestões? Então anote aí o nosso e-mail almanacacri.gov.br Então, para você, aquele forte abraço e até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri